Voltamos e agora vamos esquentar um pouquinho. Presidente, o senhor, a maçonaria, ela é mundial. Mundial. Nós conhecemos, através de matéria, como jornalistas, grandes personalidades, grandes pessoas que se dizem maçom. Verdade. Que dizem que é maçom. Eles mesmo não afirmam que são maçom. Isso é uma iniciativa de vocês? Mas já bem, a maçonaria sempre foi perseguida. Há país que proíbe as reuniões maçônicas, somente na Rússia. E sempre existia uma maçonaria. Então, a maçonaria, de muito tempo pra cá, já passou de ser secreta. Porque antigamente ela era secreta. Eu ia perguntar isso. Ela era uma organização secreta. Secreta. Hoje é uma instituição discreta. Então, havia muita perseguição, conversa fiada, que maçonaria sai pro lado não muito religioso. A maçonaria, ela não é digna de ter membros comandando-se países, né? Então, havia, e como há até hoje, um silêncio do irmão. Certo. A maçonaria, ela incentiva que o maçom só deve ser reconhecido pelos seus atos. Não por ele ter uma carteirinha, não por ele estar participando de uma instituição. Ele tem que mostrar na comunidade que ele é uma pessoa diferenciada. Então, essa pessoa, ela vai evoluindo até que ela comece a ser identificada. Então, antigamente existia esse segredo. Oh, ele é maçom. Oh. Então, nós aprendemos a não falar. Entende? Quando eu faço uma benemerência, eu não faço porque eu sou maçom. Eu faço porque a minha instituição me ensinou a fazer essa benemerência. Nós somos ainda da época que a mão direita dá, o que a esquerda não saiba, ou vice-versa. Ou seja, por que eu vou dizer ao mundo que eu sou maçom? Eu prefiro que o mundo descubra em mim a maçonaria. Dos nossos presidentes da república, mais de 20 eram maçom. Dos Estados Unidos, quase todos. Estavam falando os nomes porque eu não tenho números exatos na minha cabeça. Mas todos os países, todos os países das suas presidências, eu garanto que se não tiver a metade de irmãos comandando, foi bem próximo. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Se o senhor não puder responder, o senhor me diga que eu não posso responder. É verdade que se conhece um maçom pelo aperto de mão? Não só pelo aperto de mão, mas pelo andar, pelo olhar, por tudo. O maçom, ele é voltado a ser maçom. Por quê? Olha a minha posição, como é que eu estou sentado. Certo. Essa é a obrigação minha de sentar numa reunião maçônica. Estou vendo aqui todos, né? Aí eu pego um cagoete de estar assim. De repente, eu estou numa entrevista sua na Expo Religião, e estou lá sentado esperando, estou assim. Aí um outro maçom vira lá de lado e fala, olha, aquele lado deve ser irmão. Pela forma de sentar. Pela forma, pelo costume. Então, nós temos um costume que toda, nós temos uma reunião durante duas horas toda semana. Então, nós temos os costumes já, de forma de sentar, de forma de falar. Nós nunca falamos na primeira pessoa do plural, da pessoa no singular. A gente sempre fala sempre na primeira pessoa do plural. Então, muitas das vezes, isso aí é segredo da maçom. Não, não é segredo. É que a gente vai acostumando a falar. É a formação. É a formação. A forma de andar. Você entendeu? Então, isso tudo, para o mundo lá fora, são coisas fora da normalidade. Então, eles ficam meio apreensivos com isso. Então, a segunda pergunta. É verdade que todo maçom é rico? Todo maçom é rico? Com certeza. Maçom, ele tem no coração Deus. Basta ter Deus no coração. Entendeu? Agora, se você estiver falando de material, de matéria, não. Nós temos porteiro, vigia. Temos todas as profissões aqui. Embora, a hora que entrar um porteiro e conversar com um desembargador, ele se conversa de igualdade. Todos são irmãos. Então, a riqueza que eu mais acho maravilhosa é essa. Às vezes, o pedreiro fala, Zé Ricardo, eu vou entrar, sou pedreiro, coitado de mim, não sei o que e tal. E, de repente, se o pedreiro está num grande evento, aonde um médico, um desembargador, um juiz, um ministro, vai lá, dá um abraço nele, todo mundo fala, o cara é rico. E, na verdade, não é isso. Nós somos ricos, sim. A maior riqueza é o que tem no coração. É o que tem no coração. E o relacionamento que nós temos uns com os outros. Somos considerados irmãos. Agora, a rainha Elizabeth, ela é maçom? Porque quase todas as bolsas da rainha Elizabeth têm esse símbolo maçom. Símbolos maçónicos. Ela é maçom? Vamos tentar chegar, vamos tentar ser rápida. 4.004 anos antes de Cristo, foi erigida a primeira casa para se adorar a Deus. Construída por Salomão. E, de lá para cá, veio evoluindo. Já teve vários nomes. Veio evoluindo. Quando chegou na Inglaterra, a rainha resolveu a dar condições de ser materializado à maçonaria. E, lá de três lojas, que tinham escondido ainda, que naquela época ainda estava escondida, ela permitiu. Aí foi criada a grande loja maçônica da Inglaterra, o qual sempre a presidente Elizabeth. E, quando ela falecer, vai ser a nova a que for substituí-la. Então, ela sempre foi a presidente da maçonaria universal. Mas, nunca frequentou uma loja que a gente diz fechada. O que é uma loja fechada? É quando tem convidados que não são maçons, a gente fala que é uma sessão aberta, branca. Quando é fechada, que só tem maçom, é fechada. Como nós ainda não... Ainda foi ótimo, né? Ainda não admitimos mulheres, ela ainda não foi iniciada. Entendido. Então, descobrimos. Agora, vocês pensam nessa possibilidade de um dia ter a mulher na maçonaria ou não? Luzia, este assunto é futuro tão próximo. Futuro tão próximo. Por quê? A legislação de todos os países estão dando esse direito às mulheres. Estão dando direitos à LGBT, né? E, já, já, nós vamos ter que assimilar e receber também essas pessoas. Corrigindo LGBTQI. É. A gente vai ter que receber por força de lei. Porque, uma das nossas leis é respeitar a lei do país. Nós não podemos nunca ir contra a legislação do nosso país. E, quando o nosso país aceita esse estado de coisa, nós também vamos ter que aceitar um dia. Que, embora seja uma ONG, uma ONG é uma associação fechada, ou seja, na sua casa, entra quem você permite, quem você deixa. Então, nós ainda, como associação, nós só estamos deixando entrar quem nós permitimos. Embora a gente saiba que, no futuro, esse tipo de coisa vai acontecer, eu creio. E, enquanto acontecer, eu tenho quase certeza que nós vamos receber de braços abertos todo e qualquer cidadão que seja convidado por uma soma. Para participar. Para participar. Vocês têm alguma data importante durante o ano? Uma data comemorativa? 20 de agosto de todo ano, a gente comemora o Dia do Maçom. É uma confusãozinha que o dia não é bem esse, o dia é um pouco mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas, não só no Brasil, mas no mundo. 20 de agosto é o Dia do Maçom. Outros já dizem que é 20 de abril. Tem outras datas aí que eles focam, mas no Brasil é 20 de agosto. E o que seria uma comemoração maçônica? Toda loja faz uma cerimônia especial, onde você relembra vultos maçônicos, grandes benfeitores da humanidade, que eram maçons. Para que isso incentive aos atuais maçons a cada vez mais ir para esse lado, o lado da benemerência, o lado da fraternidade, o lado do bem viver. Não é isso? Então, o que se faz normalmente nessa data é exatamente relembrar o quão nós somos importantes nesse cenário da humanidade. Bem, pelo que eu ouvi até agora, a história é muito importante da maçonaria, não é? Muito. É rica. É rica. Talvez eu não saiba 1% da história que a maçonaria tem no mundo. Grandes vultos. Grandes pensadores. Grandes analistas de como viver e sobreviver num mundo tão diferenciado que nós estamos hoje. É muita coisa. Muito. Quantas lojas maçônicas nós temos no Rio hoje? No Rio. Na grande loja. Na nossa grande loja. Nós temos três potências regulares no nosso estado do Rio de Janeiro. Que é a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, o grande oriente do Brasil e o grande oriente Rio de Janeiro, que era o antigo Goírdia. O Goírdia nós temos hoje 24 lojas no estado do Rio de Janeiro. O Goib nós temos, o Goib Grande Oriente Brasileiro do Brasil, nós temos 372 lojas. A grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro tem 218 lojas instaladas no estado do Rio de Janeiro. São maiores do que eu pensava. Bem, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de lhe agradecer por ter nos recebido. Por ter esclarecido o que é e a diferença. As pessoas têm isso com elas, que a maçonaria é uma religião. E o coronel Biratã e todos vocês já participam da Expo Religião há 10 anos. E é por isso, justamente para a gente explicar que não é uma religião, mas uma sociedade, digamos assim, uma sociedade secreta, mas que nos recebe muito bem. E o nosso diálogo foi muito bom. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço a essa jornalista, Luzia Lacerda, pelo seu trabalho que está sendo executado na Expo Religião e o seu trabalho com as próprias religiões do nosso estado. Eu costumo dizer que a solução do ser humano é Deus, é a religião. Porque se não fosse a religião, a gente estaria perdido. Estariam tratando uns aos outros aí pior do que animais. Dizer que realmente não é secreta, é discreta, para que a gente possa seguir nesse lado aí. E tirar da cabeça de vocês, maçonaria não tem segredo. O segredo da maçonaria é exatamente essa conversa que nós tivemos. Esse é o segredo da maçonaria. O resto são questiúnculas que não cabem. Dizer mais uma vez que a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro se sente orgulhosa de poder participar desse magnífico trabalho que você vem fazendo nesse canal do povo e botando como foco, realmente, tentando unir as religiões. Porque todas elas, realmente, têm que ter apenas um ponto fixo, que é o caminhar para se aproximar do grande arquiteto do universo, que é Deus. Muito obrigado. A todos vocês que nos ouviram, que nos viram e que nos escutaram. Um grande abraço, um beijo no coração. Muito obrigada. Bem, até o nosso próximo programa da Expo Religião, aqui na LERJ, canal do povo. Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,